Tô tão sozinho Volta pro trabalho, mané Não, 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 por favor, espera Eu só percebi que eu tava sozinho aqui A gente trouxe os passas, pô Vamos lá Vai, andando, andando É disso que eu tava falando Pera aí, parou a palhaçada Foquem no biscoito Tá bem, isso não pode ser tão difícil, né? É, tudo que a gente tem que fazer é pressionar o... Diga oi para o T-Rug Não se preocupe, crianças Tô tão bem Espera, não, gente Eu só tava querendo brincar Não, 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 isso não é legal Ah, não, espera Isso mesmo Vocês estão indo muito bem O quê? Esse, nós precisamos sair por aquele portal Tá bem Vamos, crianças Não, gente, tá indo Parou aí Vocês ainda não terminaram Ai, meus amigos Mas eu estou aqui para resolver seus problemas Quem tá aí? Adivinha quem é? Isso é um pesadelo Não Vamos para cima aí, engraçadinho Não tão rápido Não tão rápido Vem aqui Por favor, não faz isso Você merece isso Fala para minha mãe que eu amo ela Isso Eu preciso de fininho Porque se alguém escuta isso Eu amo esses biscoitos Quando eu era criança, minha mãe cozinhava para mim O que é isso? É ouvir alguma coisa Me ajuda, meu amor Não se preocupe, querido Atenção Novo jogo Se sobreviverem antes do Pac-Man comer vocês Vocês ganham Não Me espera Eita Salve-se Quem puder, rapaz Sou a criatura danadinha Espero que você seja rápido Porque eu vou te comer Eita E essa passou bem perto Mas como? Volta aqui Você não me pega Tem algum capítulo que eu possa apenas ficar dormindo? Alguém me ajuda Agora ferrou Ah não Eu cuido disso Oh não Não Deu chegando, moça Eu fui logo E hoje não Você não vai fugir Epa, epa Pra onde ele foi? Eu sou mais rápido que você, sua bola amarela Peraí Até a próxima Cuidado Tá na hora de Beleza Eu só preciso distrair ele mais um pouco E Essa foi por pouco Preciso tomar mais cuidado Você Vem aqui Não Não Você Tome essa Se você quer mais Então tome Mário Você salvou minha vida É isso que amigos fazem Nós ganhamos O que meus amigos devem estar fazendo? Eles devem estar muito tristes sem o Hug Eu sou Melhor aqui Eu sou, não é? Muito fácil Cadê o seu biscoito? Eu perdi ele E eu também Esse triângulo parece com você Obrigadinha Eles estão Juntos Oi Fica aí no teu canto Então Quer casar comigo? Olha O Hug Tá chorando Vamos dar uma força Tô quebrando o recorde Então tá Caralho O que eu te disse? Aí Tomate Saca só Muito bom Você finalizou Finalmente O que aconteceu? Seu rato O que? Um rato? Mas eu sou um oriço Finalmente Eu ganhei É pela primeira vez Eu acho que terminei Eu sou tipo um Pelé Isso foi um desrespeito com o Pelé E aí Hug Como é que você tá? Nós viemos brincar Valeu Olá amigos Então entrei na fábrica E saí correndo atrás do cara que tava lá Você disse que seria o primeiro a terminar Eu vou querida O tempo tá acabando querido Eu sei coração Então mostra pra mim Aqui está o meu Biscoito? Não Não vai dar tempo É melhor eu Descanse em paz querido Conseguimos Ficou maestria Isso Ops Já era pra mim Seu idiota Ei baixinho Isso aí acontecer-se é ilegal Então o intruso morreu Terminei Terminei Hug está muito feliz agora Beleza Tá certinho Porque todos os meus amigos brincaram comigo Ele disse que o intruso morreu Pegue a agulha Você consegue Eu acredito Diga suas últimas palavras Eu te protejo Onde é que eu tô? Ah eu lembrei Isso aqui é um jogo Então pega seu biscoito E para de ser problemática Onde é que estão aqueles esquisitos? Olha aqui Fred Tá quase pronto Está incrível meu amigo Quer saber de uma coisa? Todo o esforço valeu a pena Ah não seja dramático Não foi tão fácil Ah conseguiu Volta aqui trapaceiro Você vai ver Bom vamos tentar Você não vai escapar Você perdeu o jogo Como você usa? Vocês vão ser o meu almoço Corre Ah tanto faz Aqui tá o meu Ah eu aceito Isso eu sou uma rainha Mais rápido Mais rápido Chute Olha o que você fez idiota Ah não Vim de jogo seus idiotas É isso aí Quem é o próximo? Hã? Tá bom Paciência Vainy Paciência é uma virtude Por que tá desperdiçando seu tempo? Olha lá pro relógio Se você não terminar o biscoito Você vai morrer Hã? Ah Tá aqui Ah Você é muito distraída Ah Olha eu acho que eu tô quase conseguindo Ah Não se preocupa É isso Terminei Somos campeões meu amigo Os guardas disseram que o novo jogador entraria hoje Mas eu não vi ele Tomara que seja garota Ah Ih Espero que não seja um psicopata assassino Não mata a gente Era brincadeirinha Ah não Ele já tá causando problema É divertido Minha vez Minha vez Parou com a brincadeira Hey Zoundrop Toma esse biscoito e começa a jogar Ah Ah não Quebrou Ah não Ah eu quebrei Mais fácil do que eu pensei Ah não É minha culpa Espera É sua culpa Pela primeira vez eu não vou incomodar o Sonic Eu vou apenas focar no meu biscoito Ah Eu quero dizer que o Mário tá fazendo Eu tô entediado Ah Tá pegando fogo o bicho E aí Mário Eu sei que foi você Olha esse biscoito Ah Você não vai escapar dessa Não vai ficar barato Você destruiu o meu biscoito Ah Você destruiu o meu biscoito Ah Toma essa Ah Ah Eu ainda não tomei café da manhã Ah não Eu sinto muito Mas quando eu como Eu preciso devorar tudo Mas foi você que quebrou Cala a boca Aê Tô quase lá Parece que eu estava errado Talvez hoje seja um ótimo dia Ah Meu amigo Ah Esquece Ah 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 É Tanto faz